O privilégio de estarmos aqui mais uma vez no Rio Abonã, hoje um batismo, é... Assembleia de Deus, aqui de Plácio de Castro Acre. Os de branco irão ser emergidos nas águas. Glória a Deus, aproveitando o congresso unificado, estamos hoje batizando algumas pessoas. Os pastores que irão exigir alguns, vão se batizar. Os irmãos que tem arco aí, que já não saem o olhar, mas já não voaram a Deus. O teu coração, mente já a vida, é na salvação. Caminho é estreito, a porta é também. Pois está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao que dar a liga, lá no céu tu acharás. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Como foi Jesus, segues a seu lado para o céu de luz Se o caminho é estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores bem No portal da vida, Cristo achará Ao fim dar a vida, Cristo achará Vem cá, vai tirar foto aqui Vem cá, vai tirar foto aí